meus irmãos a paz queridos agradecido a Deus pelo privilégio oportunidade de por mais uma vez assumir essa tribuna voltar a esta casa para poder servir o povo de Deus servir a essa igreja agradecer com toda a sinceridade do meu coração ao pastor Nemias que tenho como o meu presidente um pastor amigo e digo de fato pastor que os pregadores de Belo Horizonte eles são muito privilegiados de ter o senhor aqui em Betinho como pastor como presidente desse campo porque todas as vezes que o senhor fez grandes congressos o senhor trouxe pregadores de fora mas sempre um rosto de casa eu sou prova cabal disso porque vários congressos de muita expressão o senhor me deu a oportunidade e os próximos trabalhos de vigília que está vindo estou vendo que amigos meus estarão ministrando aqui nós estamos agradecidos ao senhor eu faço isso em nome de todos os pregadores de Belo Horizonte do nosso estado muito obrigado pela oportunidade Deus abençoe a todo o corpo ministerial desta casa quero agradecer também meu amigo pastor Warley Pires esse homem de Deus que eu tenho como um espelho para o meu ministério um homem de muita oração irmão de muita oração eu sou grato a Deus pela vida dele porque ele me trouxe para esse lado da oração nós passamos momentos muitos momentos de oração ali em vigílias em montes e eu louvo a Deus pelo crescimento espiritual crescimento do ministério da vida dele muito obrigado pelo carinho todos os outros pastores amigos que estão aqui como o Ale disse ele tem uma caravana abençoada de Deus vem lá de perto de nós onde a gente mora está ali o pastor Lucas Siqueira mais a sua família está ali o pastor o Alisson mais conhecido como RJ aquele lá do Rio de Janeiro e ele está ali está o Diegão pastor Mauro também que veio de longe irmão tem uma caravana abençoada de Deus aí Deus abençoe a todos vocês louva a Deus pela minha digníssima esposa que está ali essa guerreira que está do meu lado né casou com esse homem lindo aqui eu sou bonito mesmo conquistei o coração da morena entendeu estamos juntos aí dando glória pastor Fábio Almeida Deus abençoe a sua vida pastor Calais tu és benção na minha vida eu sou eu sou muito grato a Deus pelo seu ministério pela sua vida e sei que você é um antecessor do meu ministério amém a banda Magnificat vocês são benção demais sabe que eu amo vocês eu adoro a Deus com toda a minha força com todo o meu coração quando vejo vocês se entregar assim de corpo e alma na adoração que Deus honre muito vocês pessoal os que eu esqueci o nome me perdoe mas eu quero louvar a Deus pela vida de todos os pregadores que Deus tem levantado para essa geração pregadores e pregadoras jovens mulheres e homens que Deus tem levantado eu louvo a Deus pela vida de vocês eu sei que o processo da caminhada ministerial não é fácil para me chegar aonde Deus tem me dado a oportunidade de estar Deus sabe o Alex sabe o quanto nós choramos passamos não é fácil mas eu tenho certeza que antes do toque da trombeta Deus vai levantar vocês com poder e com graça para marcar esse tempo amém por gentileza você que trouxe a sua bíblia pega ela e abra comigo no livro de 1ª reis 1ª reis capítulo de número 17 depois nós iremos ler também o capítulo 18 verso 17 1ª reis capítulo de número 17 quantos encontraram diga graças a Deus quero louvar a Deus pelo próximo pregador que estará ministrando pastor Renan Lopes também estará adorando o adorador Clayton vocês sabem que Deus tem levantado esse jovem como uma atalaia para essa geração um jovem muito humilde mas que Deus colocou uma mensagem na sua boca e tenho honrado eu quero glorificar a Deus pela vida dele e com certeza enquanto ele estará ministrando aqui de fato eu vou permanecer vou ficar até o final para dar glória junto com ele porque aqui não tem pregador estrela não irmão pregador tem que ouvir o outro tem que adorar não é isso? glorificar junto então estaremos juntos para poder glorificar a Deus pela vida dele podemos ler? diz assim o texto capítulo 17 de primeira reis então Elias o tibista dos moradores de Gileade disse a Acabe vivo Senhor Deus de Israel de perante cuja face estou que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá se não segundo a minha palavra capítulo 18 versículo 17 diz assim e sucedeu que vendo Acabe Elias disse-lhe Acabe és tu perturbador de Israel então disse ele eu não tenho perturbado a Israel mas tu e a tua casa a casa de teu pai porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos balaíns agora pois envia junto a mim todo o Israel no monte Carmelo repita assim comigo no monte Carmelo isso como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera que comem da mesa de Jezabel então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do monte Carmelo então Elias se achegou a todo o povo e disse até quando cocheareis entre dois pensamentos se o Senhor se o Senhor é Deus sigam e se é Baal sigam porém o povo lhe não respondeu nada repita assim comigo lições não mais alto lições que aprendemos com Elias no Carmelo pode sentar glorificando o nome do Senhor você que quer o profeta Elias é sabido de todos nós que foi um dos primeiros profetas do vetro testamentário e por que não dizer que o profeta Elias foi um dos profetas mais importantes do antigo testamento é incrível saber a importância do ministério do profeta Elias porque de fato o seu ministério alçou uma importância que é singular ao ponto do próprio Cristo ser confundido com o profeta Elias e também um grande profeta que se manifestou no novo testamento o profeta João Batista e nós sabemos muito bem que Elias alcançando esse ministério ímpar e singular ainda que dentro da sua simplicidade sabemos muito bem que Deus adora assim levantar pessoas o Elias nasceu provavelmente no século 9 e sabemos que de fato ele é oriundo de uma pequena cidade de uma aldeia chamada Gileade ele é de Tisbe e é incrível que quando olhamos para o profeta Elias entendemos porque o senhor decidiu levantar o profeta Elias a realidade pelo qual Deus levanta o profeta Elias de fato ela não foge dos lábios de cantores de pregadores de teólogos de biblista exatamente por causa de algumas características na vida do profeta Elias por diversas vezes os irmãos que são de Bíblia e são conhecedores da palavra e são estudiosos da mesma sabem melhor do que eu que por muitas vezes você ouviu um pregador dizer um cantor dizer até mesmo um teólogo dizer que o profeta Elias é o profeta do fogo conhecido como profeta do fogo exatamente por causa de algumas características de alguns episódios na sua carreira ministerial por que que é que o profeta Elias recebe essa nomenclatura de o profeta do fogo se você olhar houve pelo menos três fases na caminhada do profeta Elias que dar a ele o direito a garantia de receber essa nomenclatura de o profeta do fogo a primeira delas é exatamente esta da batalha do Carmelo assim que o profeta Elias restaurou o altar assim que o profeta Elias colocou a lenha assim que ele coloca o sacrifício sobre o altar ele clama a Deus e Deus não responde com ventos Deus não responde com água mas Deus responde com fogo o segundo episódio ao qual dar o profeta Elias o direito de receber a nomenclatura como o profeta do fogo é quando o profeta Elias de fato é perseguido por um rei por nome de Acasias esse rei caiu da janela da sua casa estava de fato afastado dos mandamentos do senhor e ele queria saber se ele ia viver ou se ia morrer porque depois da queda ele ficou acamado logo um dos seus mensageiros encontrou com o profeta no meio do caminho e o profeta Elias fez o voltar dizendo que ele deveria consultar a Deus porque não tinha pelo fato dele querer consultar a Deus ou consultar a Baal de fato sendo que Deus era Deus sobre aquele povo então voltaram e disseram para o rei que um mensageiro ou que um profeta mandou eles voltarem de novo e o rei deu as características e disseram é Elias ou ele disse é Elias então o rei mandou buscar Elias e enviou o capitão com 50 e o primeiro que foi foi cheio de orgulho o profeta está no monte e a bíblia vai nos informar que ele disse homem de Deus o rei manda você descer então Elias disse se eu sou homem de Deus que desça fogo do céu e te consoma você e seus 50 e fogo do céu desceu a segunda leva também foi a mesma coisa a segunda horda de homens que estavam ali para levar Elias foi com soberba foi com orgulho o seu capitão e seus 50 também foi consumido pelo fogo quando ordenou que Elias descesse porém o terceiro com mais humildade o terceiro olhando para o valor da vida dos seus soldados chegou perante Elias ajoelhou perante ele e disse para o profeta Elias olhe para nós olhe se há alguma benevolência em nossas vidas por favor desça porque o rei precisa de falar com você e o anjo que estava com ele disse pode descer agora vai é incrível que aqui está de fato revelado a nós porque que o profeta Elias é chamado de profeta do fogo mas você percebe também que o terceiro processo o terceiro estágio que dar o profeta Elias o direito é no final da sua carreira ministerial quando o profeta Elias está caminhando com Eliseu os irmãos sabem melhor do que eu que no finalzinho da sua carreira Eliseu pediu Elias poção dobrada do espírito que havia nele e quem estuda um pouco de bíblia sabe melhor do que eu que essa expressão ou melhor dizendo poção dobrada do espírito não existe a linguagem ali no original é que Eliseu está pedindo ele poção dobrada de um irmão mais velho poção dobrada de primogenitura Elias não tinha prata Elias não tinha ouro ele veio das simples tibes da pequena aldeia da pequena cidade mas o que Elias tinha como herança era a autoridade de Deus era poder de Deus era a graça de Deus que repousava sobre ele então Eliseu disse para ele olha dai para mim poção dobrada do teu espírito Eliseu disse dura coisa você pede mas se tu me ver subindo isso pode acontecer no meio da caminhada onde os dois estavam em direção a bíblia diz que veio uma carruagem com cavalos de fogo separou Elias de Eliseu e um redemoinho levou até o céu ele pegou a capa e agora Eliseu dá prosseguimento ao ministério ao qual ele vai desempenhar substituindo o profeta Elias isso aqui dará a ele as características e o direito de ser chamado o profeta do fogo há também uma especificação quando olhamos para o profeta Elias na visão do seu comportamento nós sabemos que Deus chamaria ele por quê? porque a realidade você percebe que o profeta Elias ele é um profeta sanguíneo ele não é aquele profeta de dar voltas Deus colocava na boca dele a palavra e ele ia e entregava sem dar rodeio Deus precisava de levantar um homem assim para aquele tempo Deus precisava de levantar um homem com essas características para aquele momento e de fato essa realidade do comportamento do profeta Elias com a nomenclatura que é dada a ele como profeta do fogo se coaduna porque fogo fala de explosão fogo fala de quem é quente de quem vai para cima e isso está inogulado na vida do profeta Elias mas olha aqui por gentileza Deus chama o profeta Elias da pequena aldeia de Tibis mas eu não acredito de forma alguma que Deus levanta ou levantou qualquer homem ou qualquer mulher na Bíblia sem um propósito toda vez que Deus levanta ele levanta com propósito e Deus levantou o profeta Elias para um propósito pastor Tiago que propósito é esse? Deus levanta o profeta Elias exatamente porque Acabe assume o reinado norte porque Acabe agora é o rei daquele tempo e os irmãos sabem melhor do que eu que Acabe é considerado pelo texto um dos piores reis que foi levantado do reinado norte daquela época aquele homem decidiu levantar portes ídolos templo simplesmente para poder afrontar o Deus dos céus e ele é considerado de fato o pior rei desse tempo o pior rei deste período agora olha aqui para mim por gentileza eu disse para os irmãos que Deus não levanta ninguém sem um propósito Deus está levantando o profeta Elias então para um propósito e qual era o propósito de Deus ao levantar o profeta Elias vou lhe dizer antes de nós entrarmos nas lições do carvado do carmelo perdão que Elias estará nos ensinando aqui qual que é o propósito pastor Tiago o primeiro propósito pelo qual Deus levanta o profeta Elias é porque o casamento de Jezabel com Acabe é uma afronta a onipotência de Deus eu quero que você ouça isso e nunca mais esqueça o primeiro propósito pelo qual Deus levanta o profeta Elias é porque o casamento de Acabe com Jezabel é uma afronta a onipotência de Deus vocês sabem melhor do que eu que Jezabel era adoradora a Siva da deusa Azera porém o pai de Jezabel era um sacerdote sidonita que tinha como Deus principal um Deus chamado Baal e o Carte quando ele casa com Jezabel a realidade aqui é que na visão de Acabe na visão de Jezabel na visão de Etibal nunca mais faltaria a prosperidade dos grãos faltaria a prosperidade da chuva faltaria a prosperidade da terra enraigada pela água dentro de Israel por que pastor? porque na visão dessas duas entidades ou na visão de Jezabel e de seu pai e agora também de Acabe esses dois essa mulher essa entidade perdão por nome de Azera e também essa entidade por nome de Baal e o Carte um dominava uma área e o outro dominava outra por exemplo na visão deles Azera dominava a fertilidade da terra e Baal e o Carte dominava a tempestade na visão dela mistura essa mesca essa junção desses dois daria o ano inteiro colheita fértil farta para o povo ou seja enquanto Azera fazia a terra produtiva Baal e o Carte controlava a tempestade e mandava chuva e mandava água então você vai perceber que na visão de Acabe ele está entendendo que três deuses é melhor do que um ou seja na visão de Acabe Deus não tem poder suficiente para poder controlar a chuva e também trazer a prosperidade sobre o solo da terra então na visão dele é melhor termos três deuses do que ter um deus só então é como se ele estivesse diminuindo a onipotência de Deus é como se ele estivesse dizendo que Deus não era absoluto suficiente para dominar a água para dominar o solo da terra então para Deus mostrar que os deuses que Acabe está trazendo para Israel é menor do que nada é menos do que nada Deus vai pegar um comedor de arroz e de feijão Deus vai pegar um homem simples vai trazer lá da minúscula cidade de Tibis e vai mandar profetizar na cara de Acabe dizendo a torneirinha do céu vai fechar não vai descer água não vai cair um orvalho sobre a face da terra por que Deus faz isso irmão? primeiro porque Deus é absoluto e não faz parceria com ninguém Deus não precisa de ajuda de ninguém e não há queda de braço entre Deus e nenhum outro Deus porque ele é único porque ele é senhor porque ele é aquele que tem o controle de todas as coisas pastor como é que tu vai aplicar isso? é muito simples o que Deus está ensinando conosco aqui pela atitude de Acabe é vai na contramão de Acabe não faça e não cometa o erro que Acabe cometeu Acabe deveria confiar unicamente plenamente exclusivamente em Deus está apavorado porque parou de chover está apavorado porque a terra está seca então vou buscar ajuda vou tentar dar uma ajudinha para Deus vou trazer mais dois deuses para ver se a água cai mas Deus não tem queda de braço e não tem capanga Deus é controlador de todas as coisas o que Deus está falando esta hora aqui esta noite esta madrugada comigo e com você se você decidiu escolheu acreditar e confiar em Deus permaneça assim não saia do propósito não saia da visão irmão a terra pode estar seca e pode ter parado de chover Deus está dizendo permaneça confiando Deus não precisa de ajuda de ninguém para fazer a água cair para fazer a terra descer Deus está dizendo não precisa de forçar a porta daqui a pouco eu vou fazer chover no teu ministério daqui a pouco eu vou fazer chover na tua vida não precisa de tentar ajudar a Deus porque Deus tem o controle na palma da tua mão quando ele vê que é hora da terra ficar frutífera e a água descer fica tranquilo porque está tudo sobre o controle dele tudo está sobre o governo dele olha aqui para mim por gentileza você vai ver comigo o que o segundo motivo pelo qual o propósito que Deus levanta o profeta Elias é porque também era uma afronta ou seja o casamento de Jezabel com Acabe ou de Acabe com Jezabel era uma afronta aos mandamentos do Senhor pois nós sabemos muito bem que quando Acabe casa com Jezabel ele também está tentando casar ele também está tentando trazer um casamento de religião como assim pastor Tiago vocês sabem melhor do que eu que quando ele casa com Jezabel ela vai trazer os costumes pagãs dela da sua terra natal esse casamento não é só político esse casamento não é só de sentimento mútuo esse casamento não é só de sentimento humano esse casamento também interfere no mundo espiritual o que é que está acontecendo aqui vai acontecer uma mescla espiritual ou seja os dez mandamentos ou a lei do Senhor vai ser ferida o que Acabe quer é misturar os mandamentos do Senhor com os paganismos de Jezabel ele quer fazer uma mistura quer fazer uma mescla e na realidade Deus está pegando o profeta Deus está levantando o profeta Elias exatamente para gritar o oposto porque a grande realidade é essa toda vez pegue esse manto aqui se quiser dar glória dá se não quiser também não estou nem um pouco preocupado mas escuta o que Deus está falando aqui você está entendendo que o texto está mostrando claro para nós que não é só um casamento pessoal que não é apenas um casamento político ele quer trazer uma mescla quer fazer uma mistura do santo com o profano do sagrado com o imundo ele quer trazer isso para dentro da nação de Israel mas toda vez escute isso toda vez que um acabe se levantar toda vez que um protótipo de um acabe se levantar Deus tem os seus Elias para gritar divórcio Deus tem os seus Elias para gritar divórcio o que Deus está falando esta noite aqui é muito claro o que Deus está falando para nós esta noite aqui é muito direta nunca precisou Deus levantar Elias em outro tempo como precisa nesse porque nós estamos vivendo uma época de corrupção espiritual nós estamos vivendo uma época em que estão tentando trazer o mundo para dentro da igreja o entretenimento gospel está entrando de conforta para dentro das igrejas olha aqui para mim entenda esta palavra toda vez que tentarem levantar ou se levantar pastores cantores pregadores com o espírito de Acabe Deus vai lá na pequena tispe e vai levantar o pequeno Elias com poder e com autoridade para poder fazer a diferença essa estratégia não vai colar porque evangelho e o mundo é inimigo evangelho e o mundo é água e óleo Deus está falando esta noite aqui conosco Deus vai levantar Elias para esse tempo para esse tempo estão tentando profanar o evangelho da verdade estão tentando profanar o evangelho genuíno estão tentando profanar o evangelho da graça o evangelho nunca precisou de mistura para fazer casas e cachê o evangelho nunca precisou de mistura para transformar a vida e a alma do homem o que o evangelho precisa não é igrejas que parecem boates o que o evangelho precisa não é de pregadores que passam de estrelas e ídolos de cantores que não tem compromisso com o evangelho e com a palavra o que o evangelho precisa é de Elias que tem a palavra limpa no peito e autoridade na boca para poder profetizar aqui não acabe aqui é divórcio aqui é divórcio aqui não acabe aleluia quem gosta de oba-oba já vai pegar a bíblia para ir embora quem gosta de show vai pegar a bíblia para ir embora mas Deus está dizendo esta noite aqui hoje o poder da palavra oh glórias Deus não precisa você vai ver comigo também em terceiro lugar segure aí você vai ver comigo em terceiro lugar o que pastor Tiago porque que Deus levanta Elias para um propósito porque também o casamento de Acabe com Elias era uma afronta a fé estabelecida por Deus ao povo como assim pastor Tiago vocês sabem muito bem que os ensinamentos de Deus a própria lei do senhor mostrava para um povo ensinava um povo deixava características para um povo de um Deus que aos olhos invisíveis aos olhos carnais era invisível porém real porém atuante o tempo todo é por isso que a lei dizia não levantais imagens de escultura mas você vai ver que na realidade você vai ver comigo no texto o que quando Acabe e Acaba casa com Jezabel Acabe vai trazer os ídolos da terra de Jezabel vai levantar os seus portes ídolos lá vai levantar os seus barros lá então qual que é a visão de Acabe a visão de Acabe é essa eu vou trazer para vocês um Deus cujo vocês podem ver cujo vocês podem tocar porém ele é irreal ele pode ser tocado ele pode ser visto mas ele é irreal qual que é o propósito aqui o propósito é tirar o povo da visão de andar pela fé e andar pela vista e quem anda pela vista vive limitado e quem anda pela fé vive sem limites é o que Deus está dizendo aqui a visão dele é essa porque vai adorar agora pela vista ou seja vai adorar o que vocês estão vendo mas o máximo que eles podem fazer ou o máximo que aqueles deuses podem fazer para eles é o que pastor Tiago é ser carregado por eles ser limpo por eles por que porque eles é tão irreal é visível mas é tão irreal que aqueles deuses tem bocas mas não fala tem olho mas não vê tem ouvido mas não ouve tem mão mas a mão não se move tem pé mas não anda glória então no máximo o que ele está dizendo é viva dentro de um cerco ilimitado esse Deus que eu estou apresentando tem corpo tem mão tem boca tem olho mas não pode nem se movimentar limitado mas eu glorifico a Deus aleluia que nós estamos servindo a um Deus que aos olhos humanos pode ser invisível mas ele tem mão ele tem boca ele tem olho e ele está aqui no meio oh glória e ele está aqui no meio de nós eu vou dizer algo aqui que parece que está fora do contexto aqui mas deixa eu dizer uma verdade aqui você vai ver que naquela época o ídolo deles era o barro que era construído em forma de um Deus então eles se apegavam eles adoravam e viviam em limites limitados mas na realidade o que nós vivemos hoje qual que é a estratégia hoje irmão não me queira mal mas eu tenho que entregar o rolo aqui eu tenho que entregar o mando todinho que Deus mandou entregar aqui escute aqui as coisas hoje mudaram ok pastor hoje os ídolos agora que são formados tem boca anda tem mão fala quem são eles hoje os crentes estão fazendo pregador de ídolo tem crente fazendo cantor de ídolo tem crente fazendo homem de ídolo esse negócio que eu vou lá só porque beltrano vai estar lá esse negócio que eu vou lá só porque cicrano vai estar lá a expectativa dele não é adorar a Deus a expectativa dele é pra ver o fulano que vai estar o beltrano que vai estar a confiança dele não está estabelecida naquele de cima a confiança dele estabelecida no pregador do cantor que vai lá é por isso que você vive um ministério limitado é por isso que você vive um ministério minguado porque o máximo que um cantor e um pregador pode fazer nessa tribuna é pregar o que Deus manda ele não pode fazer mais nada por você você tem que vir aqui e adorar é Deus você tem que vir aqui e glorificar é Deus você tem que vir aqui e exaltar é Deus é Ele que tira você das fronteiras do limite na hora de você adorar a Deus diga pra alguém do teu lado vai dar glória ou vai fazer pirraça irmão diga pra ele vai dar glória a Deus ou vai fazer pirraça porque a expectativa de algum está sendo quebrada que se tu vem idolatrar alguém aqui a casa acabou de cair pra você aqui não tem lugar pra estrelinha não viu crente aqui não tem espaço a glória aqui é de Deus a honra aqui é de Deus o culto aqui é pra Deus aqui não tem culto pra ídolo pra homem o culto aqui é pra adorar a Deus adorar a Deus Deus levanta com propósito Deus Deus sempre Deus sempre irá levantar com propósito e por causa desses propósitos Deus coloca Elias na frente de Acabe para que Elias profetiza que a torneira do céu será fechada é sabido de todos nós que assim que ele profetizou pra Acabe dizendo que nem orvale nem chuva cairia durante três anos o Senhor direcionou a ele e deu uma direção pra ele dizendo vai ficar no querite no espaço de tempo Deus sustenta ele no querite tem água pra ele beber tem pão pra ele comer carne também pra ele se alimentar o tempo do querite passa então quando o tempo do querite passa Deus manda ele ir em direção a cidade de uma viúva e olha aqui pra mim por gentileza Serepta de Sidon era o lugar aonde o pai de Jezabel reinava o pai de Jezabel imperava aonde era sacerdote Deus é incrível meu irmão porque vocês sabem melhor do que eu que depois desta profecia Acabe que é a cabeça de Elias Jezabel que é a cabeça de Elias aí Deus faz as coisas sempre no oposto em vez de Deus mandar Elias correr pros montes mais longe Deus vira pra Elias e diz vai esconder lá na casa do teu inimigo e vai comer e vai beber lá ainda vai beber isso aqui é interessante por quê? porque obviamente que o recado chegou lá para Etibal dizendo Elias profetizou e tá vindo seca aí ele é inimigo de todo mundo se ele passar por aí dá um jeitinho de decepar a cabeça dele se ele passar por aí dá um jeitinho de amassar ele de acabar com ele aí Deus tá olhando e Deus tá dizendo o negócio é o seguinte quando eu quero fazer alguém aparecer ninguém tem poder de esconder mas quando eu quero esconder eu escondo debaixo do nariz do inimigo alimento debaixo do nariz do inimigo protejo debaixo do glória debaixo do nariz do adversário irmão você não sabe o diabo não tem raiva de você porque você tem uma casa bom um carro bom porque você tem uma conta bom um cara é saudável porque você veste bem o ódio do diabo é saber que você tem um ministério é saber que você é um adorador é saber que você tem oh meu Deus do céu tem gente que nunca parou para conversar com você tem raiva da tua cara tem gente que nunca andou ombreado com você é doido para te matar tem gente que quando você passa reje o dente tem gente que você não sabe mas durante o dia inteiro armou uma cilada só para ver se você não vem só para ver se você cai só para atingir a tua família mas você passou debaixo do nariz dele eu vou cegar porque nela tu não toca eu vou cegar porque nela tu não toca porque quando Deus quer esconder ninguém acha por um espaço de tempo ele fica na casa da viúva e Deus chega de enchar a barriga de farinha chega de comer bolo agora vai falar com Acabe que eu vou fazer chover de novo Elias volta para ter contato com Acabe é incrível que quando ele vai encontrar com Acabe Acabe também está procurando ele e logo Obadias tem um encontro com Elias e Elias fala fala com Acabe que eu preciso de falar com ele encontrar com ele cara a cara o recado é dado então os dois se encontram e Acabe já vem com a acusação dizendo tu és o perturbador de Israel e ele disse eu não perturbador de Israel é tu e a tua casa perturbador de Israel é você e o seu pai que abandonou os mandamentos do senhor e agora está se curvando a Deus estranho adorando a Baal meu cart adorando Azera mas tem uma coisa Deus falou que vai mandar água de novo mas para ele mandar água de novo eu quero um duelo contigo no Carmelo eu quero um duelo com os profetas de Baal e de Azera lá no Carmelo nós vamos ter um encontro lá geralmente quem acha que tem taco mais acha que vai ser vitorioso ele tinha 450 profetas de Baal e 450 de Azera do lado dele de Acabe chegar lá vai ser massacre chegar lá vai ser ruína irmão vou dizer uma coisa para você quem anda com Deus é maioria vou repetir quem anda com Deus é maioria minoria quem pensa que tem muito mas não tem Deus ele está dizendo vai subir eu e Deus vamos ver quem vai vencer nessa batalha vamos ver quem vai vencer nesse duelo vamos ver quem vai vencer no Carmelo e chegando no Carmelo Elias começa a mostrar para nós lições que aprendemos no Carmelo grita assim bem alto comigo lições mais alto lições que aprendemos com Elias no Carmelo a primeira lição que nós aprendemos com Elias no Carmelo está na própria palavra Carmelo a palavra Carmelo no original é Carmel o que significa Carmel pastor terra jardinada terra raigada terra frutífera não está entendendo vou te explicar Elias quando sobe para o Carmelo para um duelo sabe o que ele está dizendo eu vou subir para um lugar aonde eu tenha condição e recursos para vencer esse duelo para vencer esta batalha como assim escute isso aqui vocês sabem melhor do que qualquer um que quando Elias precisou de água essa água apareceu lá no Carmelo para o duelo olha aqui para mim entenda essa realidade alguns teólogos e pensadores da Bíblia diz que provavelmente provavelmente o Carmelo era o único lugar que ainda brotava água o Carmelo era o único lugar que estava enraigado com água toda a redondeza toda a Israel está seca mas no Carmelo tem jardim no Carmelo tem árvore dando fruto no Carmelo tem flor enquanto tudo está seca ao redor o Carmelo tem terra molhada Elias está olhando e está dizendo não vou traçar duelo aonde eu não tenho recursos para vencer batalha eu vou subir para o Carmelo porque no Carmelo eu vou ter recuo glória eu vou ter recursos para vencer a batalha eu vou ter recursos para poder vencer essa guerra o que é que Deus está falando esta noite aqui com você o tempo lá não era de crise era terra seca e água não cai o tempo lá não era complicado irmão é incrível que parece que nós estamos vivendo aquele tempo lá é crise irmão está entendendo o que Deus está falando esta noite aqui parou para entender porque é que ainda você continua comendo parou para entender porque é que você ainda continua vertindo parou para entender porque é que você continua saudável parou para entender porque é que o teu ministério continua recebendo propostas de agenda parou para perceber porque a tua família ainda está intacta eu vou te dizer é porque quando a pandemia entrou quando a crise entrou muita gente enlouqueceu eu estou falando de pessoas que eu conheci cara a cara que tentaram travar duelo para recuperar suas finanças que tentaram travar duelos para tentar não ter uma crise emocional e psicológica eu estou falando de pessoas que travaram duelos para não perder teu casamento estou falando de pessoas que travaram duelos para não perder meu amigo Tiago Felipe para não perder a sua família mas eles travaram duelos em ambientes que não davam a eles recurso para poder vencer esses duelos agora dá uma olhadinha para você capinguendo difícil você olhou e disse a crise está aí mas eu sei aonde travar minhas batalhas eu vou correr para o Carmelo aqui é o Carmelo a Irega onde você congrega o Carmelo lá é o lugar que Deus te dá recursos para vencer os duelos o espírito da revelação bíblica já está gritando ao meu coração esta noite para poder dizer para crentes aqui o Deus do céu está falando ao meu coração tem gente aqui que veio aqui porque sabe que este era a última cartada dele tem gente que veio aqui hoje que estava esgotado ministerialmente esgotado familiarmente esgotado no teu casamento tem gente que saiu de casa sem um real do bolso tem outros que saíram com o corpo machucado tem outros que deixaram alguém dele em casa com pressão psicológica porque foi camuflado colocado no intro da tua casa mas você sabe melhor do que eu que quando você saiu de lá você disse no teu coração eu vou lá porque Deus tem uma palavra para mim eu vou lá porque Deus tem um recurso para mim eu vou lá porque Deus tem um escape para mim e o Espírito de Deus manda te dizer pregador acalma tua alma pregadora acalma tua alma crente sossega o teu coração meu irmão acalma o teu coração Deus está dizendo o país pode secar o país pode não estar chovendo a crise pode estar estreita mas no duelo tem recurso para crente ai micalavastere micanda alabaraçure micandaraia eu gostaria não só de fazer isso mas já tem gente aí pegando bonde andando quase dormindo liga assim para ele meu irmão não dorme não porque os céus acabou de liberar recurso para o seu duelo os céus acabou de liberar recurso para o seu duelo eu profetizo esta noite está descendo o recurso a panela não vai ficar vazia e nem a dispensa Deus está liberando o recurso as agendas não vai parar Deus está liberando o recurso aonde o bisturido médico não passou a mão de Deus está passando o que o psicólogo não conseguiu fazer o Espírito Santo vai fazer você está no duelo você está no carmelo então por gentileza não dorma pega 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 porque tem recurso pega porque tem recurso pega ai meu Deus ai ele me clama você pode por um minuto levantar tua mãozinha para o alto aí vai só por um minuto o Espírito Santo está dizendo o céu se abriu está descendo o recurso está descendo está descendo é duelo é duelo é duelo ame de calabaxandaraia ai de flare clemanai segura a crente segura olha aqui para mim por gentileza você vai ver comigo deixa eu correr para o meu horário eu quero cravar certinho segura ai você vai ver comigo o que o segundo a segunda lição que aprendemos com Elias no carmelo é qual pastor é que Elias prova para nós que mesmo carmelo sendo lugar de recurso mesmo carmelo sendo lugar de providência mesmo carmelo sendo lugar onde a terra molhada o capítulo 18 nos mostra que ainda tem crente cocheando entre dois pensamentos sim senhor todo mundo está sabendo que não há outro lugar que tinha uma flor uma fruta uma árvore uma folha verde mas quando chega lá no carmelo tudo florido as árvores com cara de vida a terra molhada Elias olha e diz vocês estão aqui do carmelo e ainda está cocheando entre dois pensamentos se é Deus vem pra cá se é Baal então fica com Baal até quando vocês irão cochear entre dois pensamentos a Bíblia diz que o povo se calou porque quem cala consente quem cala porque sabe que está errado está entendendo que Deus está falando esta noite aqui irmão segura aí porque agora tem crente que vai engolir o glória tem quem vai jogar o glória pra dentro da barriga o aleluia também porque existem pessoas que a única coisa que ele quer de um ambiente como esse a única coisa que ele quer do carmelo é que as bênçãos é ele quer as bênçãos do carmelo ele quer que o profeta aponte o dedo no nariz dele e fale você vai ser um grande pregador dono de Deus vai descer na sua vida a cura acabou de chegar tu vai sair do vermelho a vitória é tua a vitória é certa aí o bichinho fica todo assanhadinho é isso mesmo fala tudo Jeová eu peguei o manto eu peguei o mistério só que tem uma coisa vou dizer uma coisa aqui pra você você quer todas as bênçãos do carmelo mas ainda continua levantando altar pra Baal já está na hora de você tomar vergonha na cara já está na hora de você mudar de vida já está na hora de você decidir de que lado você está porque esse negócio de falar orianda alabaia manto de mistério fogo do céu aqui e continua falando palavrão quando sai daqui é levantar altar pra Baal esse negócio de cantar hino de adoração e pedir que o céu desça fica Jesus mas quando sai daqui não consegue tirar o funk do ouvido não consegue largar a mosquinha chertaneja é levantar altar pra Baal esse negócio de falar que está vendo bola de fogo está vendo relâmpago e trovão aqui e não para de tirar os olhos da pornografia não tira o olho da mulher que não é tua do macho que não é teu é levantar o altar pra Baal esse negócio ó glória Deus está falando aqui essa noite já está na hora de você decidir qual lado você está já está na hora de parar de coxear entre dois pensamentos quem é de Elias agora está dizendo fala neguinho deixa Deus te usar mas quem é de Acabe agora está dizendo gostei não tocou no meu ponto fraco gostei não não precisa de falar sim não precisa de bater o que precisa é de você tomar vergonha na cara de parar de alimentar das bênçãos do Carmelo e levantar o altar pra Baal quem é de Deus adora quem é de Deus glorifica agora quem é de Baal vai mudar de vida ai Damássia olha em minha canta e não olha pra mim com cara feia não porque a minha cara já feia o Ale até falou eu não assusto com ela Deus me trouxe aqui pra te dizer Deus é Deus e quem é de Deus escolhe o teu lado passa pro lado de cá não dá pra alimentar das bênçãos do Carmelo e levantar o altar pra Baal não dá olha aqui pra mim por favor você vai ver comigo no texto que a terceira lição que nós aprendemos com o profeta Elias qual é pastor Tiago é que o profeta Elias não duela no nível de baixo o profeta Elias duela no nível de cima pegue esse manto aqui todo o contexto mostra pra nós que aquela batalha não deveria ser no Carmelo não porque pastor porque foi levantado um templo pra Baal lá embaixo lá no Jerizim foi levantado um templo pra Baal foi lá embaixo foi levantado uma estátua bosque postulido pra Baal de onde o povo está embaixo até no Monte Carmelo é 523 metros de altura Elias olhou e ele poderia dizer reúne os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera e leva eles pro templo porque vai ser lá no templo que Deus vai massacrar com eles que Deus vai responder com fogo mas não Elias olhou e disse esta batalha eu vou vencer é no nível de cima essa guerra eu vou vencer é no nível de cima e não é no nível de baixo tá entendendo o que Deus tá falando esta noite aqui Deus tá dizendo já tá na hora sai dessa onda tu não vai vencer essa batalha no nível de baixo o que acaba e quer que você se rebaixa a ele o que acaba e quer que você desce pro nível de baixo esse negócio de ficar dando cutucada no Facebook mandando aquela mensagem no Whatsapp esse negócio de mandar um recado com um aviãozinho com outro pra dizer que vai ter acerto pra dizer que Deus vai cobrar esse negócio de querer ser amandona que vai usar o braço da carne esse negócio de falar que você é crente mas a perna não converteu que a tua vassoura não converteu que a tua panela de pressão não converteu é gente que duela no nível de Jezabel é gente que duela no nível de Acabe quem duela no nível de Elias duela no nível de cima se você quiser vencer essas batalhas apaga os recados lá coloca-te na postura de uma mulher de um homem de Deus e leva pro nível de cima como eu faço isso pastor descendo com o joelho do chão põe o joelho lá mandar asteri cantúria alarai turimicanda coloca joelho no chão porque eu não estou militando esta noite aqui com minhoca eu não estou pregando pra cantigalha e galinha que a visão é só pro nível da terra é só pro nível do chão eu estou falando é pra águia e águia duela no nível de cima crente leve as suas batalhas para o nível de cima Deus está dizendo tu vai quebrar esse homem tu vai quebrar essa mulher no joelho tu vai vencer esta batalha é no joelho ô glória é por isso que alguém está dizendo aqui vamos orar vamos orar vamos orar não para de orar não cessa de orar irmão e vou dizer uma coisa pra você sou assembleano com muito orgulho e se quiser participar de assembleia de Deus de vigília aqui é oração aqui não é oba oba não aqui não é 5 minutinhos de oração e mais de 10 horas de cantarola pulaiada na carne no jabá no tutano porque pra mim crente que pula sem bíblia crente que pula sem oração pra mim é jabá porim é tutano porim eu já digo logo se não gosta de bíblia não tem nem que pular nem que levantar a mão se não gosta de parar não tem nem que levantar a mão quer vencer essa batalha como irmão? o povo que está orando tu está babando no banco o povo que está orando tu está com a mão do bolso mascando de crete o povo que vai vencer como essa batalha é por isso que volta na carne quer resolver no braço quer revolver no chute mas Deus está falando esta noite sai dele visão de minhoca sai dele visão Deus está falando receba renovo de águia batalha as suas batalhas as suas guerras ô glória tem que ser no nível de cima a quarta lição que aprendemos com Elias a quarta nós aprendemos com Elias é o qual pastor Tiago? a quarta lição é Carmelo é lugar de manutenção do altar repita assim comigo Carmelo é lugar de manutenção de altar você vai ver aqui no versículo 30 o profeta Elias falou com o povo achegue-se ajunte-se aproxime-se e ele vai restaurar o altar e é incrível o texto diz e Elias restaurou o altar do senhor pega essa aqui por gentileza o mais lindo aqui no texto é qual pastor? o mais lindo é que Elias por momento nenhum ou o autor do texto deu moral para quem quebrou o altar não deu o texto poderia dizer e quebrando os profetas de Baal o altar do senhor e quebrando Jezabel o altar do senhor veio Elias e restaurou nada você vai ver que o texto diz e Elias oh glória restaurou oh mandaragai o altar do senhor e é incrível isso porque pastor? porque Deus está dizendo eu não quero nem saber quem quebrou porque se Acabe tem quem quebra o altar se Jezabel tem quem quebra o altar eu tenho Elias para restaurar o altar que quebrou Ariandiori Mikandaraia eu estou profetizando que Deus está colocando Elias no teu caminho eu vou repetir Deus está colocando alguém que vai ajudar a consertar o que foi quebrado mandar a canchor e me anda eu não sei se tem ministérios quebrados aqui eu não sei se tem sentimentos quebrados famílias quebradas mas eu estou profetizando que Deus vai levantar um Elias para restaurar para ajudar na manutenção do teu altar esta noite se prepare creia nessa aquela idade tem mais ok pastor qual é a quinta lição repita assim comigo eu pego bem alto para você não dormir diga assim comigo Deus não vai deixar a restauração do altar sem testemunha Elias é inteligente demais crente antes dele colocar a mão no altar para dar a manutenção ele disse chegue-se a mim por aproxime está todo mundo de longe porque ninguém quer ficar perto quando o altar se quebra quando o altar se quebra ninguém quer ficar perto quando o altar está quebrado os que comiam na mesa some quando o altar se quebra os que batiam no peito batiam no ombro e diziam tu é mulher de Deus tu é homem de Deus ó vaza fica todo mundo de longe quando o altar para de profetizar ninguém quer aproximar quando o altar para de ter visão ninguém quer está perto aí Deus está olhando e está dizendo meu amigo pastor David Patente traga o povo para perto Elias e mostra para o povo que o mesmo olho que viu pastor Fábio Almeida o altar quebrado evangelista meu amigo evangelista o mesmo olho que viu o altar quebrado vai ter que ver o altar sendo o glória entendeu pastor Anderson o mesmo olho que está vendo o altar quebrado é o mesmo olho que vai ter que ver o altar sendo restaurado porque é como se Elias estivesse dizendo quando esse altar estava quebrado ninguém quis sacrificar nele quando o altar está quebrado ninguém quis aproximar nele mas Deus está dizendo eu sou Deus de segunda chance o altar está entendendo o que Deus está falando eu estou falando para alguém de Deus aqui eu estou falando para alguém que está entendendo a mensagem que olhe para mim que a mensagem está aqui Deus está falando contigo esta noite a que se prepara porque hoje é noite de manutenção do altar de muita gente aqui Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer o altar não vai ficar quebrado por muito tempo o altar não ficará olha aqui para mim por favor você vai ver que a sexta lição que nós aprendemos com Elias é qual pastor Tiago é que Elias mostra para nós que ainda que o altar está quebrado ele é do Senhor ele pode estar quebrado mas é do Senhor sim olha a linguagem de Elias olha a linguagem do texto melhor dizendo e Elias restaurou o altar de quem do Senhor o texto diz que é de Baal o texto diz que é de Jezabel o texto diz que é de Acabe Elias restaurou o altar do Senhor sabe por quê porque Deus está dizendo sou igual diabo não que quando você está quebrado joga no lixo quem falou para mim ou quem falou para você que você presta para Deus só inteiro quem diz que Deus só quer você inteiro está quebrado mas ainda é dele está quebrado mas ainda é meu que é isso pastor quando quebra porque errou quando quebra porque falhou a minha e a tua visão humana é sempre descartar mas Deus está dizendo está quebrado mas é meu porque um dia esse altar cantou esse altar um dia pregou esse altar um dia profetizou esse altar curou vida esse altar liberou palavras de transformação para alguém ele pode estar quebrado mas ainda é meu Deus está dizendo está quebrado mas vai voltar a cantar de novo está quebrado mas vai voltar a profetizar de novo está quebrado mas vai voltar a ter visão de Deus está falando aqui alguém está pegando a palavra alguém está entendendo o manto essa noite o que é que Deus está falando pastor Deus está dizendo eu prefiro você quebrado para mim do que inteiro para cá do que inteiro para baal eu prefiro você Deus está falando está quebrado mas me pertence se prepara faz o porque Deus está dizendo eu estou na mão onde eu estou tem manutenção tem manutenção tem manutenção tem manutenção para o altar tem manutenção para o altar ai medecando na maia a sétima lição já termino a sétima lição que aprendemos com Elias sobre o altar ou sobre o Carmelo melhor dizendo qual é pastor Tiago é que o altar está sendo ou recebendo a manutenção mas o altar não pode ficar sem a edificação olhe para mim a mensagem está aqui olhe para mim aqui escute isso há uma diferença entre restauração e edificação assim que Elias restaurou o altar o texto diz que ele ajuntou as doze pedras e edificou o altar agora pega essa aqui meu irmão oh glória altar restaurado sem edificação ainda é frágil olha para esse olha para esse público aqui imagina ele sem as bases está lindo não está imagina ele sem as bases está restaurado não está se bater quebra fácil se bater racha fácil mandare cherim clou manai está entendendo o que Deus está falando essa noite Deus está falando essa noite aqui eu estou edificando o altar de crentes aqui há quem pensa que as doze pedras foi para cima do altar está enganado as doze pedras vai por baixo e o altar por cima sabe o que Elias está dizendo altar te quebraram altar arrebentaram com você tu foi restaurado mas nunca mais tu vai ficar sem apoio tem gente entendendo a palavra podem até bater no teu altar pode deixem tacar pedra no teu altar deixe mas eu estou te dizendo que em nome de Jesus não vai quebrar porque Deus está colocando alguém como apoio debaixo do teu altar o teu altar nunca mais ficará sem apoio nunca mais ficará sem edificação quando tu dizer eu não aguento mais eu vou parar porque está difícil o telefone vai tocar e alguém está dizendo estou te segurando na oração minha amiga estou te segurando no joelho eu estou contigo eu estou profetizando que Deus está levantando hoje pedras para serem a edificação do teu altar eu estou profetizando sem apoio você não vai ficar quando bater aquela crise de querer desistir quando bater aquela crise porque apoiou muito porque está na hora dizendo está na hora eu desisto não aguento mais Deus vai levantar pessoas porque as doze tribos as doze pedras representavam as doze tribos as doze tribos criando um só Deus mas eram tribos diferentes então Deus está dizendo eu vou trazer pessoas de lugares diferentes para ser a base do teu altar não vai faltar não vai faltar não vai faltar não vai faltar base para o teu altar eu termino o profeta Elias edifica o altar coloca a lenha diga se colocou a lenha sobre o altar agora vou dizer uma coisa para você o texto diz que foi ali para os palenhas não diz mas para o sacrifício ser completo tinha que ter a lenha tinha que estar lá entendeu o mistério vou dizer uma coisa para você você tem que fazer alguma coisa irmão tem que reagir tem que reagir a lenha ali alguém que saiu para buscar se eu quero ver fogo no meu altar eu tenho que me mover para alguma coisa eu tenho que sair para buscar a lenha não dá para cruzar bracinho esperar fazer cantor fazer pegar fogo pregador fazer pegar fogo irmão que ora fazer você tem que mover você tem que dar um jeito de trazer lenha para esse altar no mínimo no mínimo você tem que pelo menos levantar a mão e dizer senhor aqui está o graveto já para o altar é abrir é fazer alguma coisa tem que fazer colocar uma lenha lá ele coloca o sacrifício mas a bíblia também diz que ele faz um corre igual ao altar daquele altar um limite ao redor daquele altar e manda jogar água agora fala para mim por gentileza o ribeiro secou a casa da biúva secou de onde é que tiraram aquela água eu não vi nenhum teólogo até hoje pregadora até hoje se atrever a dizer de onde veio aquela água o povo está em crise de água copada fechou e aparece água no carmelo do nada vou dizer uma coisa era mais se tu gostava se tu gostava de pular cerca não pula mais se tu gostava de mentir não mente mais se tu arrumava uma mulher em cada estado que você pregava não arruma mais a partir de onde coloca a sua língua dentro da boca porque você não pode mais ser fofoqueiro ser linguaruto mentiroso agora o altar tem limite agora o baal agora o baal é os profetas de azera não pode chegar até você não porque agora tu tem limite está entendendo o altar lá baracando na maia quando não tinha limite podia fazer o que quiser mas agora tu é o altar que queima o fogo de Deus altar agora tem limite enquanto haver limite no teu altar não vai faltar a água da graça aquela água para mim simboliza a graça de onde tiveram tiraram aquela água a graça misericórdia Deus está dizendo enquanto tiver limite no teu altar eu mando a graça para o teu ministério crescer para o teu altar prosperar para tua eu mando olha aqui para mim Elias coloca o sacrifício no altar ok ele ora a Deus ele diz prova que tu és Deus manda fogo consuma tudo prova que eu sou Deus serve que tu és Deus mal mal ele ora e o fogo de Deus desce consome o sacrifício consome a água ao redor do altar e assim que o milagre acontece o povo que estava cocheando entre dois pensamentos começa a dizer assim está pensando que estavam olhando para Elias está todo mundo olhando para o altar e está dizendo só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus o altar que não queimava o altar que estava quebrado o altar que era jogado estava descanteio está queimando fogo de novo tem sacrifício só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus agora olha aqui para mim Elias pediu vento sobre o altar sim ou não Elias pediu vento sobre o altar sim ou não Elias pediu água sobre o altar sim ou não ele pediu ele pediu fogo e o fogo consumiu o olor o olor perguntar nessa noite quem trouxe o seu sacrifício deixa eu ver trouxe quantos querem que o fogo de Deus queime sobre o seu altar essa noite não eu estou perguntando quantos querem que o fogo queime seu altar essa noite dura coisa pediste viu dura coisa pediste por que pastor Tiago porque a expressão local no original é o que morte por morte por cadê os biblistas irmão morte por fogo eu vou repetir holocausto no original é morte por fogo acabou de entender agora o que você acabou de pedir você acabou de pedir morte por fogo dura coisa pedisse mas pediu a coisa certa porque para o altar queimar a natureza humana tem que ser queimada para que a espiritual reaviva se nós quisermos viver o que Elias viveu Naraman Duragas se nós quisermos receber o que Elias recebeu morte por fogo morte por fogo deixa a natureza humana ser queimada hoje para que Deus revele o que é sobrenatural sobre o teu altar eu estou profetizando esta noite haverá morte por fogo o lado humano será queimado a natureza humana será derretida para que o espiritual se manifesta pastor Tiago vai dar moral para Baal claro que não vai falar não quero dar moral para Baal a mensagem para é aqui eu quero é fogo a mensagem termina aqui eu quero é fogo você já sabe o que aconteceram com os profetas de Baal uma coisa eu sei aqui hoje alguém vai dizer e vai olhar para você só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus quantos querem morte por fogo aqui eu quero coloca sobre seus pés agora coloca 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 Aragastere Micanturime Ove Levácia irmão céus está estendido e aberto sobre nós aqui e Deus já falou tudo para você esta noite falamos sobre altar recebendo sobre altar restauração de altar agora vou dizer uma coisa para você que se você é de Baal fica sentado mas se você é de Deus se prepara Amanda Castoriar de um jeito ou de hoje o fogo vai queimar pastor Arley ninguém mandou você vir para o Carmelo se vem se vem para o Carmelo é porque você vem para o duelo não dá para fugir vai tentar abrir a porta para ir embora mas o fogo vai te pegar no meio vai te pegar no caminho morte se pofoga o glória querido já está aglomerado já pega na mão do crente do lado aí por favor pega aí já não tem direito segura tem que vir vigília para louco é para crente doido não larga a mão das crentes não está suada mas segura assim mesmo o único vírus que nós vamos pegar que hoje é o vírus da unção de Deus você tem coragem de começar a aclamar comigo assim morte por fogo quem tem coragem o Espírito Santo de Deus falou comigo que dentro de alguns minutos o céu vai rachar nesta casa e o fogo de Deus vai começar a pegar só toma cuidado para não machucar quem está do teu lado porque vai ficar incontrolável o que o Deus vai fazer na casa aonde tiver um altar restaurado edificado vai descer Deus vai tomar a boca dos profetas esta noite se prepara os acabes do século 21 vai entrar em desespero porque Deus vai levantar Elias aqui hoje Deus vai levantar oh glórias levante a mão desse crente aí levante 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 oh Deus eu preguei a tua palavra eu preguei a mensagem que o Senhor mandou eu pregar eu estou pregando para altares que desejam ser inflamados por morte por fogo nós não queremos que a natureza humana atrapalhe a manifestação da eclosão da tua glória neste ambiente então eu vou contar até três Espírito Santo e se tu tiver comigo nesta palavra inflama este altar está com fogo eu conto um já tem limite no teu altar a água da graça já está no teu altar eu conto dois acaba estar sendo envergonhado porque o altar recebeu manutenção e já está edificado eu conto três receba agora morte por fogo morte por fogo queima 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 deixa queima deixa queima deixa queima deixa queima deixa queima deixa queima 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 Legenda Adriana Zanotto